É melhor ser alegre que ser triste Alegria é melhor coisa que existe É assim como a luz e o coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza É preciso um bocado de tristeza Senão não se faz um samba não Fazer samba não é curta piada Quem faz samba assim não é de nada O bom samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste não Põe um pouco de amor numa cadeia Se vai ver que ninguém no mundo pensa A beleza que tem o samba não Porque o samba nasceu lá na Bahia Se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração É melhor ser alegre que ser triste Alegria é melhor coisa que existe É assim como a luz e o coração Põe um pouco de amor numa cadeia Se vai ver que ninguém no mundo pensa A beleza que tem o samba não Se vai ver que ninguém no mundo pensa A beleza que tem o samba não Que o samba não pensa a sua vida Porque o samba é a tristeza que balança A tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste não A tristeza tem sempre uma esperança 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 A tristeza tem sempre uma esperança